Olá, meus amores! Tudo bem? Eu vim aqui conversar um pouco sobre um vídeo que eu acabei de assistir de uma mulher falando que não deixa a filha dela assistir a Frozen, porque Frozen não tem príncipe, né? Eu nunca assisti esse desenho, é um dos poucos desenhos que eu não assisti. Bom, vamos lá. O que eu penso sobre isso, né? Toda menina tem que ser educada a ter autonomia, a ser uma mulher independente. A vida da mulher não pode e não deve girar em torno de encontrar alguém, de ter um príncipe. Até porque pode ser que você passe boa parte da sua vida sem alguém, né? Sem um par. E aí você vai ficar infeliz por causa disso? Não, você tem que viver uma vida plena, uma vida confortável, né? Você tem que ser autônoma, independente, você tem que ser uma laranja inteira e você é uma laranja inteira, você não é a metade da laranja. O outro vai vir para acrescentar, para somar e não para te complementar. Porque você é uma pessoa inteira, entende? Isso é importante você entender. Você é um ser inteiro, você não precisa de ninguém para ser feliz. Quando a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro, é muita responsabilidade que a gente coloca na mão do outro, né? A gente não deve deixar a nossa felicidade na mão de ninguém. Nós somos responsáveis por gerenciar e pela nossa felicidade. Então, eu acredito que tem que ter princesas como Frozen. No sentido, não que ela não tem que ter relacionamentos, mas ela tem que saber que a felicidade dela basta. Que ela não precisa ficar a vida inteira esperando por outra pessoa para ser feliz. O momento de você ser feliz é agora. É agora. Você tem que ser feliz, inclusive, com você mesma, primeiro, para entrar em um relacionamento. E o relacionamento vai ser um relacionamento saudável, um relacionamento tranquilo, onde o outro vai vir para somar. O outro vai vir para te ajudar, para te ensinar e os dois vão crescendo juntos. Mas de nenhuma forma você tem que criar uma mulher, uma criança, esperando chegar um príncipe para então ela ser feliz. Finalmente, o príncipe vai resgatá-la e ela vai ser feliz. E aí? E se essa pessoa demorar para vir ou não vier até? A pessoa vai ficar a vida inteira infeliz? A vida só começa quando o príncipe chega? Não, né, gente? A vida começa agora. Eu sou a favor da pessoa, se ela é o do desejo dela, encontrar alguém, uma pessoa bacana lá, né? Encontrar essa pessoa e ser feliz. Mas o que eu quero dizer é não dependa a sua felicidade, não deposite a sua felicidade na mão de ninguém. Né? Esperando o príncipe para você ser completa, para você realizar coisas. Não, é o momento agora de você fazer. Se você quiser viajar, viaja. Se quiser sair, saia. Se quiser fazer as outras coisas, aprenda a ser feliz com você mesma. Só assim você vai ser feliz com o outro. Essa é a mensagem, tá? Então, eu acho importante também ter desenhos como Frozen, sabe? Onde a mulher aprendeu que ela só basta. Que a felicidade depende dela, que ela é um ser independente, autônomo. Acho importante, sim. Não é questão, gente, até de... Tem muita gente que fala assim, nossa, coisa feminista. Não é feminismo, gente. Aprender a ser independente emocionalmente, aprender a ser autônomo, é libertador, na realidade. Porque aí você se torna mais dono da sua própria história, não se coloca em relações tóxicas, em relacionamentos tóxicos, entendeu? É essa a mensagem que eu quero deixar. Beijo. Tchau. Tá bom. Ah, Vera, tudo bem? Agora que você entrou, eu tô saindo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.